O que é o Evangelho de São Lucas? É um resumo muito bem feito, documentário ao Evangelho. E, entretanto, morreu de Covid e faz muita falta. Era um homem, sobretudo, muito servidor, disponível sempre para colaborar em tudo, quer aqui, quer em Aveiro, e apesar da sua muito boa formação, doutorado em Teologia Bíblica do Novo Testamento, portanto, tinha muitas condições e a forma como o comunicava e como transmitia as coisas era com bastante simplicidade, portanto, com um sentido grande de serviço. Éramos amigos, conversávamos bastante e, de qualquer maneira, ele ofereceu-me este livro e disse-me que estava a terminar o outro de São Mateus, já tinha o de São Marcos, e que estava a terminar o de São Mateus e que, com todo o gosto, depois me daria, não é? Mas, claro, não pode ser. É assim. O homem imagina, propõe, mas Deus dispõe. Pronto. Então, vamos começar com uma breve oração, como sempre fazemos, de uma maneira também simples. E pedimos ao Senhor que recompense o Padre Franklin de tudo aquilo que viveu, o serviço que prestou, as pessoas a quem serviu e ajudou, que o Senhor o recompense de todo o bem no seu Ministério César do Tal e que um dia nos encontremos com ele na eternidade feliz. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neleis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Senhor, que iluminastes os apóstolos com a luz do vosso Espírito para anunciarem a vossa palavra, a vossa verdade, a vida e o amor que vós nos dais. Iluminai-nos também nesta noite para sabermos apreciar retamente esta palavra que São Lucas nos deixou e de sermos capazes de, a partir dela, fazer uma vida fiel à vossa vontade. Nós lhe pedimos por Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. São Lucas. Então, hoje vamos tentar olhar para o Evangelho de São Lucas, mas a partir, não tanto já da globalidade, mas vamos nos centrar naqueles capítulos que têm, que, como já vimos, que na parte da estrutura que apresentei logo no princípio, está próximo do centro, mas ainda não é, está no Ministério da Galileia. Portanto, já vimos uma parte, vamos ver agora a segunda parte mais envolvida, pegando-nos alguns textos. E, portanto, este Ministério na Galileia é quase, diria, uma espécie de experiência da riqueza ou da profundidade que depois ele vai comunicar e transmitir em Jerusalém. E que, naturalmente, também, depois aparece nos outros Evangelhos de uma forma mais desenvolvida, porque São Lucas apresenta apenas uma ida de Jesus para Jerusalém. São Marcos também. São Mateus, não é muito claro. E São João apresenta três vezes a ida de Jesus a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Portanto, refere isso, foi a primeira, foi a segunda vez e a terceira. Na terceira é que morreu. São Lucas não apresenta isso, apresenta apenas uma ida para Jerusalém. Marcos também tinha apresentado isso. Como sabeis, Marcos teria sido escrito antes de Lucas. Lucas deve-se ter já servido desse Evangelho, como, aliás, Mateus. E Mateus também apresenta só, apresenta uma forma indefinida, não é? Não diz claramente quantas vezes esteve em Jerusalém, mas refere a alguns episódios em Jerusalém e fora dele. Portanto, há a impressão de que terá ido mais que uma vez. Mas não é muito claro. De qualquer forma, aquilo que nós temos aqui em Lucas, e aí agora que nos interessa, é uma ida para Jerusalém, onde será apresentado, não apenas como Salvador, que já tinha sido apresentado como Messias, que era logo no nascimento, mas agora vai ser apresentado como Salvador e Redentor, ressuscitando e comunicando, ou dando o dom do seu Espírito, que depois se prolonga pelos atos dos apóstolos, naturalmente. Portanto, é esta parte que hoje iríamos ver de uma maneira mais desenvolvida. Portanto, a partir, não do capítulo 3º, mas a partir do capítulo 5º ao 6º, até o final do 9º. E aqui vamos retomar alguns elementos que são mais significativos do Ministério Apostólico, e numero aqui alguns, assim, ainda globalmente, e depois entramos em alguns textos. Iríamos ver alguns aspectos, sobretudo o que toca ao chamamento dos Doze Apóstolos, que naturalmente está um bocadinho disperso, em várias ocasiões, mas vemos como Jesus começa por, em Lucas, começa por definir um grupo de pessoas a quem ele mais se confidencia, que o acompanham nos momentos mais fortes, e que também acabam por ser mediadores com as multidões e com outras pessoas. Naturalmente que o grupo dos Doze tem a sua importância aqui, durante o Ministério Público de Jesus, depois nos Atos dos Apóstolos, ele vai-se diluindo e vai-se transformando, não é? Porque Lucas tem, diria, uma ligação de continuidade com os Atos dos Apóstolos, e dá, naturalmente, primazia, não apenas ao apóstolo Pedro, mas depois também a Paulo, e acaba por colocar os dois, diríamos, lado a lado, embora com perspectivas diferentes. Aqui é, sem dúvida, o começo de Jesus, quase, diria, criar uma certa estrutura. Não é para, diria, terem poder, mas é para terem um lugar especial. Um lugar especial na construção do reino que Jesus vai anunciar e vai iniciar. Por isso, quando nós olhamos para estes episódios dos Doze, vemos que ele não apenas os chama, os convida para ir com ele, mas depois vai ter momentos de alguma instrução e de uma transmissão particular. Depois vemos mais adiante, isto é mais em pormenor. Depois há um momento também em que João Batista aparece de novo. Ele, no fundo, quase para fazer uma transição daquilo que foi a sua presença para preparar a vinda de Jesus. Agora que ele já veio, há aqui uma espécie de sublinhar que Jesus é o Messias que ele anunciou e ele vai retirar-se. Vai ser preso, etc. E agora, bom, mas isso agora deixamos. E depois aparece aqui já um conjunto de dois, particularmente duas tónicas, que é comum a todos os Evangelhos, que são milagres, milagres. Portanto, sem João, como víamos no domingo passado, era, apresentas como sinais, semeiam, portanto, sinais da divindade de Jesus, de que ele é mesmo Deus. E depois aparecem outros milagres, naturalmente, mas aqui esta questão dos milagres é uma afirmação do poder divino que existe em Jesus. Depois podemos ver algumas coisas e é curioso que passa de doentes, de processos, etc. portanto, processos são, no fim de contas, doentes, não é? Multiplicação do pão e a ressurreição. E é curioso que São Lucas sublinha sobretudo estes dois aspectos, aqui, logo no princípio, a multiplicação do pão, portanto, pré-anúncio da Eucaristia, e a ressurreição de alguém. Portanto, da vida nova que ele veio trazer e que veio dar e que veio oferecer. É curioso. Aí ele tem a iniciativa de... E depois há um conjunto também de discursos que têm a ver também, quase podíamos dizer, exemplificação aqui em três coisas. Primeiro, as bem-aventuranças, ou seja, propostas de vida para toda a humanidade, todo o ser humano. Depois, as discussões que têm a ver com alguns aspectos da vida concreta em diálogo com a religião instituída no seu tempo. Portanto, aqui temos um... não é um choque tão forte como aparece em Mateus, mas é, sem dúvida, um questionamento da forma como os fariseus, doutores da lei, sumo sacerdotes, viviam a sua fé e a sua prática religiosa. E Jesus vem fazer sentir que é uma outra maneira de ver as coisas. depois há também anúncios, anúncios da paixão, para já aqui é apenas isso que vai acontecer, mas depois vai haver mais adiante os anúncios da destruição de Jerusalém e a perspectiva escatológica que no discurso já próximo da sua morte, prisão e depois morte, ele vai falar e vai dizer que aqui também lhe há um certo espaço, Lucas, e Mateus dá-lhe ainda mais. depois há também uma, duas particularidades que pus aqui assim em destaque e que depois vemos que é a questão de Jesus dar um lugar também particular aos pecadores, aqueles que são, diria, marginalizados porque habitualmente não são bem aceitos, portanto os chamados cobradores de impostos ou publicanos, que é mesmo assim o nome que se lhes dava, e depois também as mulheres e as mulheres aqui neste caso aparece a mulher pecadora, também aparecem em São João de uma forma também bastante desenvolvida, mas o importante é que aqui tem um, diria, uma predileção São Lucas particularmente pelas mulheres e refere também a família de Jesus, etc, bom, depois vamos ver isso melhor. Então, vamos passar, portanto, vimos já isto assim um bocado por alto, não vamos agora demorar-vos mais nestes slides e neste também não, passamos à questão dos dos apóstolos. Os apóstolos são apresentados de muitas e variadas formas, mesmo hoje para, diria, para o povo cristão e não não temos, diria, uma referência sempre igual do chamamento dos apóstolos. Os outros evangelistas fazem outras formas de chamar, particularmente São João e aqui aparece-nos Lucas fazer uma certa apresentação, mas não muito clara nem muito desenvolvida. Veve no capítulo quinto há aqui a pesca milagrosa que acontece porque Jesus manda deitar a rede para o outro lado do barco e Pedro, como diria quase um especialista, o chefe do grupo, disse que não valerá muito a pena, mas já que o dizes eu vou lançar a rede. E depois Jesus diz-lhe faz-te ao largo, lançai a rede para a pesca e portanto ele diz-lhe Pedro, diz logo mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos, mas porque tu dizes lançarei a rede. Vamos lá ver, também nos perde muito diríamos assim, não é? Portanto, depois apanharam grande quantidade e quando Pedro vê, aqui está um relato de vocação no fim de contas que é bastante habitual no Antigo Testamento e que no Novo não temos a não ser a anunciação e mais um ou outro mas de qualquer maneira aqui é curioso porque há um acontecimento extraordinário que para Pedro o leva a uma surpresa grande, não é? As redes começaram a romper, se eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o visse, portanto, se estou em 5, 7, depois vieram e encheram os dois barcos a ponto de seguirem afundando. Ao ver Simão Pedro, ao ver isto, Simão Pedro caiu de joelhos dizendo afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador. Portanto, sentia-se diante de um milagre e sentia-se diante de Deus porque naturalmente aquilo não seria possível. Então, sente-se isso e, portanto, ele toma a atitude que qualquer pessoa de fé teria diante de Deus, sentir-se indigno da presença de Deus porque Deus não estava próximo, era um Deus distante e era um Deus que se comunicava ou por meio de outros ou então por meio de sinais e não assim como diria ali com aquele homem ali diante dele. Portanto, reconhece-o como Senhor, afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador. Por exemplo, Isaías diz Ai de mim que sou um homem pecador e vi o Senhor, ouvi a sua voz. Portanto, ficou surpreendido porque só teria havido Moisés que teria contactado a Deus que falavam com ele facar a cara como um amigo fala com o seu amigo. Traeste não havia hipóteses mais de ver a Deus. E aqui, então, é a surpresa, a grande surpresa e é também, no fim de contas, a primeira confissão de fé de Pedro e reparem, ele e todos os que com eles estavam encheram-se de espanto por causa da pesca que tinham feito. E o mesmo acontecera a Tiago e a João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão. Mais tarde, São João vai escrever no seu Evangelho que, de facto, eles eram parentes de Jesus e que andavam na faina da pesca, estavam lá até com o pai Zebedeu, etc. E deixaram tudo. Aqui não diz isto, diz assim, Jesus disse a Simão Não tenha receio de futuro, serás pescador de homens. E depois de terem reconduzido os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Reparei que aqui diz a todos, refere-se a todos, mas, eu diria, não é um relato que podíamos dizer objetivo, não é? Mas, de qualquer forma, seguiram-no, foram com ele. E depois, não aparece, a não ser depois no elenco dos doze, aparece então, mas antes disso, aqui aparece também o chamamento de Levi. Logo pouco depois, mais adiante, no versículo 27, aparece também Jesus que passa adiante do de Tolónio, como se quiserem dizer, o posto de cobrança, portanto, no 5, 5, 5, 27, diz, depois disto, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no posto de cobrança. Disse-lhes, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Vê a simplicidade desta resposta. Eu, quando leio estes textos, recordo-me sempre de um episódio que aqui há uns anos vivi, porque eu estava no seminário, depois de ter vindo de Roma, fiquei no seminário como educador e professor, e, entretanto, de vez em quando fazíamos os encontros com pessoas que vinham de fora. E, numa altura, naquela altura, havia ainda muitos seminaristas, não é? Eram dois grupos, eu estava com os da teologia, mas, de qualquer forma, havia outros grupos. E, entretanto, aqui por Coimbra passou, que naquela altura estava um pouco na berra, o padre Zezinho. E fez uma reflexão lá aos seminaristas, aliás, tinham-lhe pedido logo, que soubemos que ele vinha, tínhamos-lhe pedido, e ele veio já com essa perspectiva de fazer, portanto, uma visita ao seminário, porque o seminário de Coimbra também foi um dos lugares onde os padres de Unianos primeiros se dedicaram aqui em Coimbra, porque eles tinham já gente na Madeira, e depois havia um padre italiano que queria muito vir para Portugal, que era o responsável em Portugal dos de Unianos, estava na Madeira, e queria muito vir para aqui. E ofereceu-se, porque é um dos carismas deles, a direção espiritual, e então ofereceu-se para ser diretor espiritual dos seminaristas. Ele já tinha experiência disso em Itália, e o senhor bispo daqui, do Ernesto, naquela altura, disse-lhe que sim, que viesse e tal, e depois até lhes indicou uma casa e tudo isso para eles ficarem, e acabou por, mudaram aí várias vezes, não é? Mas pronto, isso agora não importa muito. O que é verdade é que o padre Zezinho foi com todo o gosto ao seminário, fazer uma reflexão aos seminaristas, uma reflexão de tipo espiritual, sobre a vocação, sobre a resposta, etc. E depois, entretanto, veio no dia seguinte, portanto isto foi a uma sexta-feira ao fim da tarde, e depois no sábado havia um encontro de religiosas, e religiosos, mas eram predominantemente mulheres, e também quiseram que ele estivesse presente, e ele depois mais tarde apareceu, no fim, portanto tiveram uma reflexão com o senhor bispo e mais não sei o quê, e depois no fim ele fez também uma reflexão. E entretanto, também falou da vocação, embora ajustada naturalmente às religiosas, e depois no dia a seguir foi ele que se ofereceu a ir ao seminário no domingo à tarde, disse que ele gostava de estar com os senhoristas outra vez, antes de ir embora, porque ia para um outro sítio, não sei, e entretanto lá fizemos uma reunião com ele. E ele então trouxe a viola nessa altura, e lá veio com uma canção que ele tinha escrito, diz-se, como pula aqui, em um dos intervalos que tive, porque esta questão de vir falar das vocações, reflete-se sobre vocações, fez-me pensar num aspecto que para mim é importante. Então fez aquela cantiga, que não sei se conheceis, já ouvi-se, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Portanto, é o refrão que depois repete várias vezes. Ele sublinhou, na reflexão que fez, exatamente isso, que Jesus chamou os apóstolos, estando eles no seu lugar de vida. Não foi alguém que andava por aí sem saber o que havia de fazer à vida, era alguém que estava comprometido, que estava a trabalhar, estava naquilo que, de fundo, era a sua missão, a sua função. E Jesus passou, chamou-os, e eles foram. E depois, claro, era a questão da voz de Jesus, a resposta de Jesus, a abertura possível ou não às entrepelações de Deus, e tudo isso. mas agora não importa muito estes promenores espirituais aqui. Mas o que é verdade é que impressiona um bocado isto. É que aquela gente está a trabalhar com os seus pais, com os companheiros, e diz, vinde, e farei de vós, pescadores e homens. E eles foram. Aqui, o Mateus, portanto, aqui chama-se Levi, mas a questão do nome, creio que é uma questão de ajuste, mas depois já falamos disso. E, entretanto, passa e diz-lhe, vem e segue-me. Ele deixou e seguiu. O que é muito estranho, não é? Portanto, um homem que estava instalado na vida, um homem que estava até com perspectivas de ganhar bom dinheiro, como depois, mais tarde, vemos aquela outra figura de Zaqueu, que estava bem na vida, que tinha roubado muito, mas, de qualquer maneira, estava bem, e Levi, certamente, também estaria bem. E, curiosamente, não é este homem que depois vai ficar com a saca do grupo, não é? Vai ser Judas que vai ficar com a saca, não este. Não sabemos se Jesus desconfiava dele, não é? Não sei se sabéis que a São Mateus oferecem-lhes coisas roubadas, não é? Ali em Soura é tradicional a devoção a São Mateus, mas em Cantanheda, onde eu estive, também há lá essa devoção. Então, antigamente, havia um dos sufrutórios de coisas que depois se leiloavam e tal. Agora, ultimamente, já não há tanto, mas ainda há umas ofertas a São Mateus. Num tempo que eu lá estive, ofereceram várias coisas, é só por dizer, se por alto, até para divertir um bocado, que, entretanto, ofereciam coisas que roubavam a alguém, não é? Atualmente, antigamente, roubavam-se mais coisas, às vezes roubavam-se uvas, roubavam-se bilho, feijão, essas coisas, não é? Que havia nas terras, não é? Ali em Cantanheda, no tempo que eu lá estive, ofereciam, sobretudo, vasos de flores, que roubavam das escadas de uma vizinha ou de alguém, e que depois eram leiloadas, ofereciam também aquelas plantas de piripiri, havia muitos disso, batatas, até animais, recordo-me uma vez, ofereceram lá um galo branco muito bonito, e estavam já a começar a ler o balo, e depois havia um senhor atrás e disse, esse galo é meu, esse galo é meu, e depois aquilo rendeu, e rendeu bem, depois foram uns homens que se picavam a ele, amigos dele, acabaram por pagar bem o galo, e foram comer-lo, segundo dizer, depois mais tarde, ofereceram também, recordo-me, um leitão, que tinham roubado lá de uma casa que tinha vários leitões, mas claro, aqui era um cheiro nauseabundo, mas pronto, e outras coisas deste ano, mas então eu perguntava, mas porquê que oferecem coisas roubadas, porquê que não oferecem aquilo que têm em casa? Não, não, é que ele era ladrão e gosta de coisas roubadas, é a ideia que há, e em Sor, e em Sor passa-se a mesma coisa, ele era ladrão e gosta de coisas roubadas, não é? Portanto, só para brincar, mas portanto, aqui é isso, mas depois, reparem, o que acontece a seguir no versículo 29, Levi, ou seja, Mateus, ofereceu-lhe em casa um grande banquete e encontrava-se com ele à mesa grande número de cobradores de impostos, portanto, colegas e outras pessoas. Os fariseus doutores da lei murmuravam dizendo aos discípulos, porquê comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Aqui está e pecadores, mas habitualmente em Mateus e Marcos aparece a identificação de publicano e pecador, praticamente a mesma coisa, não é? Portanto, eram pecadores públicos, diríamos. Jesus tomou a palavra e disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes, não foram os justos que eu vim chamar ao arrependimento, mas os pecadores. Esta expressão, esta frase, é paradigmática para São Lucas, porque dentro da evangelização, da missão, do anúncio da Boa Nova, ele fala de pobres e agora aqui diz que também são os pecadores e depois acaba por manifestar que para ele aqueles que são prioritários ao lado dos pobres são também os leprosos, os doentes, os processos psíquicos, doentes psíquicos, podemos dizer, e também as mulheres, pessoas que estavam habitualmente marginalizadas na sociedade. Ele dá para direção a isso. E é, sem dúvida, um aspecto que convém reter, porque é, sem dúvida, próprio de São Lucas. Não apenas por causa da misericórdia, que também o é, mas por causa da, diria, de um amor, quase diríamos, ternurento de Deus que Jesus veio revelar. Depois vamos ver mais tarde as parábolas da misericórdia no capítulo 15, que são muito expressivas disto mesmo. Aqui, aqui, creio que vale a pena também, já agora quero dizer-vos que o nome de Levi é que é dado a, está em nota, aliás, nomeado por Marcos e Lucas ao discípulo também chamado Mateus, cobrador de impostos. Portanto, aparece, sem dúvida, esta confusão. Não, tentei várias vezes perceber porque é que seria assim, e até em alguns autores estrangeiros de renome, mas não há explicação. Parece que é pura e simplesmente a mudança do nome. Há alguém que inventou a hipótese, não sei o que já comentador era, inventava a hipótese de ser a troca de um discípulo, portanto, teria sido um chamado Levi e mais tarde apareceu um outro Mateus, mas não há justificação. Portanto, é uma hipótese, mas não há uma justificação para isso. Ora, este conjunto de chamamentos não é ainda total. Aparece depois mais adiante, no capítulo 6, 12 a 16, 12 a 16, portanto, aparece depois de um episódio do milagre da mão paralisada, depois, naqueles dias, portanto, é uma outra coisa que Lucas mete aqui, naqueles dias Jesus foi para o monte fazer oração e passou a noite a orar a Deus. É também um pormenor que Lucas sublinha várias vezes a oração de Jesus e aqui sublinha de uma forma, diria, mais intensa, mais aprofundada. Reparem que diz foi para o monte fazer oração e passou a noite a orar a Deus. Podíamos dizer Deus Pai, não é? Passou a noite a rezar. É um caso surpreendente porque nos outros evangelistas apenas aparece a oração de Jesus no Getsemane, também durante a noite. mas era já naquela preparação para a morte que se aproximava porque já tinha feito a despedida na última ceia. Mas aqui é antes da escolha dos doze. Lucas sublinha isto. E quando nasceu o dia convocou os discípulos, portanto, um grupo de pessoas que já andava com ele e escolheu doze de entre eles e deu o nome aos apóstolos. Deu-lhe o nome. E então a Simão a quem chamou Pedro Portanto, aqui há claramente o nome que é mudado por Jesus. André, seu irmão. Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Curiosamente, aqui não aparece Tiago e João como irmãos. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, que seria o Tiago maior. E Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Portanto, temos aqui dois Judas, dois Tiagos, não é? E depois temos aqui alguns epítetos. É curioso que temos aqui uma representação dos apóstolos, mas há também uma outra muito interessante, que é, no fim de contas, uns bonecos, mas que deixa perceber alguma coisa. Simão Pedro, que tem um lugar à parte, e depois André, que está relativamente próximo, não é? Portanto, aparece aqui que era irmão de Pedro, portanto, tem até uma versímente aparecida. Depois aparece Tiago, chamado Tiago maior, que seria o filho de Alfeu. E depois aparece João, muito semelhante ao outro Tiago, que seria o Tiago menor, que seriam primos de Jesus. E isso sabe-se porque se refere às mulheres, entre as mulheres aparece a mãe dos Zebedeus, que seria, portanto, irmã da Nossa Senhora. Depois aparece Filipe, Bartolomeu, aquele homem assim um bocado de circunspecto, Filipe, que era da tradição grega, e aparece Mateus, o cobrador de impostos, assim, todo bem instalado, Tomé, aquele homem assim com certas dúvidas, com certas interrogações, Simão, que tem um cotelo na mão, porque era Zelote, e os Zelotes eram indivíduos que andavam habitualmente com o cotelo para matar aqueles que estavam a favor do domínio romano, ou de outras questões, às vezes, assim, chocantes. Depois aparece Tadeu, então, Tiago e Judas. Judas, também, como o último, que era aquele que traiu Jesus, não é? Bom, mas de qualquer maneira, aqui, os nomes não é assim tão significativo. O que é significativo é, de facto, a oração que precede esta escolha, a escolha que é claramente uma escolha, a eleição, e dentro de um grupo, e depois, eu diria, a arrumação dos nomes, que tem um critério que não tem grande possibilidade de ser interpretado de qualquer forma, não é? Agora, o facto de escolher a escolha é uma questão que, para nós, hoje, parece ser, assim, quase uma predileção, um privilégio, mas que, na tradição bíblica, a escolha era uma espécie de intervenção de Deus direta sobre alguém. Cada porquê aquele, ou porquê aquela. Mesmo no caso de Maria Veda, ela foi a uma virgem chamada Maria de Talc, faço uma espécie de descrição de uma mulher que estava completamente, pronto, arrumada na sua vida com outros projetos de vida. E Deus escolheu, interveio. E, portanto, isso tem a ver muito com o sentido de um Deus que intervém na história da humanidade. Agora, na jornada de Teologia, sobretudo ontem, o doutor Lourenço, sublinhou muito esse aspecto de que Deus vem ao encontro do seu povo para viver com ele. Mas é Deus que tem a iniciativa, é da sua libérrima vontade. Nada, diria, o condiciona ou chama ou coisa do género. Deus não vai porque o homem o chama. Deus está sempre com o seu povo. O homem pode chamar por ele, ele ouve os seus gritos, mas ele vem quando quer. O caso, por exemplo, da vocação de Moisés, a mesma coisa, Deus vem, Deus vai ao encontro. É sempre esta questão da iniciativa divina. E também, na escolha das pessoas, também é assim, surpreendente. Há o caso, por exemplo, do juiz, por exemplo, das escolhas dos juízes, que também é por iniciativa de Deus que vai, através de alguém, convidar determinado indivíduo para ser o juiz, para ser o orientador das tropas, etc. É o caso muito sintomático de Gedeão, que era um rapaz que não sabia nada porque é que o iam chamar, porque ele não tinha experiência de guerra nem nada, e depois ele diz, não, mas Deus então tem que provar que é a mim que quer. Então faz a súplica a Deus e pede-lhe, no fim de contas, dois milagres. Primeiro, o lenço, aquela religiosidade popular, põe um lenço e se fora do lenço estiver tudo geado e de baixo estiver tudo seco, é sinal que é vontade de Deus. Depois disse, ah, mas não, mas pode haver qualquer engano. Era o contrário, que por baixo esteja tudo úmido e gelado e por fora tudo seco. E foi assim que aconteceu. Então, pronto, Deus quer. Portanto, a dúvida, a interrogação, a interpelação, que no fim de contas precisava de ser clarificada, mas era do próprio que era chamado, não é? Quem sou eu para ser chamado? É o caso de quase todos os profetas dizem isso, mas eu, a Mós, por exemplo, quando dizem, vai lá para a tua terra, para cá, manda-se para aqui a chatear a gente, mas eu não sou profeta de carreira, nem tinha pensado nisso. Deus é que me empurrou para aqui. Portanto, há um chamamento, há uma escolha, uma opção da parte de Deus e aqui também Jesus é claramente alguém que faz esta escolha. Claro que na mentalidade de Lucas já estaria a experiência de Paulo, que foi companheiro de Paulo e isso terá marcado muito e para Paulo a questão da vocação de Deus o ter interpelado na sua vida de perseguidor da igreja era a grande marca. Era como que ter-lhe mudado completamente a vida das avessas, mas foi por vontade de Deus, não foi por mais nada. E então, para Lucas, isso também teria sido importante e portanto, aqui escolhe muito, aqui põe isto assim, porque os outros evangelistas não põem a escolha dos doze assim, mas aqui aparece que ele escolheu de entre eles escolheu doze dos discípulos e é importante termos isto bem presente. Entretanto, depois, vemos mais adiante que ele vai enviar os apóstolos dois a dois e vai enviá-los para fazer uma experiência missionária que é, no fim de contas, a primeira coisa que eles vão experimentando, vão experimentar como missionação. Mais adiante, aparece no, já depois da parábola do semeador, que é, aqui está, no início do capítulo nove, tendo convocado os doze, tendo convocado os doze, ele os poder e a autoridade sobre todos os demónios para curarem doenças e depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes e disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tinhais duas túnicas. Em qualquer caso, em Gendrardas, fiquei lá até ao vosso regresso e quando os que, quanto aos que não vos receberem, saí desta cidade e sacudiu o pó dos vossos pés para servir-te e testemunho contra eles. Eles puseram-se a caminho e foram de aldeia em aldeia anunciando a boa nova, realizando curas por toda a parte. Aqui não refere que foi enviado os dois a dois, mas é dos outros evangelistas essa forma de dizer. Aqui diz apenas que os enviou a proclamar e diz globalmente não leveis nada, portanto, fica aí desprendido, não é? É sem dúvida uma forma de os fazer sentir que eles têm uma missão a realizar, que não é deles. É como ir totalmente desprendido, vamos lá ver o que é que acontece. Não sei se conheceis uma história que se conta de São Francisco, que não era um homem de grandes palavras ou de grandes evangelizações e havia um sujeito que era assim um bocadinho talamurdo dos companheiros dele e que dizia que não tinha coragem para ir pregar, que não tinha condições, nem sabia falar e um dia Francisco terá a chamada assim, olha, vem, já não me recordo o nome do frado, mas isso vem nos relatos antigos, vem comigo, vamos evangelizar, vamos missionar. E eles foram, eles sempre muito encolhidos atrás de São Francisco, passaram de uma aldeia, depois foram a outra, depois foram a outra e depois regressaram. E depois assim, então mas não fizemos nada, não fizemos nada. Pois não, não era preciso dizer, nós só fomos dar testemunho do que somos e o que vivemos. portanto não era preciso falar e portanto São Francisco levou, mas foram, saíram e foram, portanto isto no sentido de que a questão do conteúdo da missionação não é referido, mas é referido à atitude de quem vai. E Lucas, para Lucas, isto é muito importante, a atitude da pessoa e aquilo que vive, não tanto o que faz, mas sim aquilo que vive interiormente. E aqui na questão dos doze acontece a mesma coisa. E depois reparar nesta expressão que nem todos os outros sinóticos aparece, quanto aos que não vô receberem dessa, saí dessa cidade e sacudir o pó dos vossos pés para servir de testemunho contra eles. Esta expressão testemunho tem o sentido de ficar claro, de ficar como que uma marca, é um testemunho, uma marca, um selo, fica definido isso, que não vô receberam. É contra eles, no sentido de quem está no contra. Mais adiante, depois vai aparecer a questão daquelas pessoas que não aceitaram Jesus e Jesus diz para serem tolerantes, não vos preocupeis com isso. Andam-lhe outros a fazer uns milagres, a fazer curas e tal, eles não são dos nossos, nós proibimos, mas não façais isso, deixais lá, quem não é por mim é contra mim. A tolerância de Jesus que passa por estas coisas também. Então, os evangelistas podem ser apresentados de muita maneira, há aqui uma representação dos doze, que é muito interessante e que é, no fim de contas, uma forma de apresentar os evangelistas, ou os doze, de uma forma que se tornou quase típica, não é? Eles aparecem com os símbolos, muitas deles do seu martírio, as atitudes dos rostos, etc. esta é uma representação sem dúvida interessantíssima. Um outro aspecto que vale a pena ter presente é a questão de João Batista que aparece aqui e que, no fundo, aparece no capítulo sétimo, sim, e de que é que se trata? Trata-se exatamente daquilo que há bocado já vos dizia, que é como ressituar a figura de Jesus e a desprender do Antigo Testamento. É como se aqui está o marco, terminou com João Batista o Antigo Testamento, agora é uma outra coisa. Está no capítulo sétimo e, depois da cura do filho do centurião, do filho da viúva, aparece esta questão. Os discípulos de João informaram-no dos factos desta ressurreição, que foi talvez a coisa mais surpreendente que lhe tinha acontecido e também da cura de um indivíduo até que não era da tradição judaica e então os discípulos de João foram informá-lo desses factos. Chamando dois deles, João mandou-os ao Senhor, portanto a Jesus, com esta mensagem, és tu o que está para vir ou devemos esperar outro? Quer dizer, não está a acontecer nada de especial, de extraordinário para lá, destes sinais. Então, como é que é? É mesmo para ser a sério? Começas a organizar as coisas? Certamente era a mentalidade que João Batista tinha, não é? De um Messias, de um Senhor, queria mudar as coisas, mas vais ou não? Vais começar ou não vais? E ao chegaram junto dele, os homens disseram, João Batista mandou-nos ter contigo para te perguntar, és tu o que está para vir ou devemos esperar outro? João também estava assim para ser outro e não ele. Então, nessa altura, Jesus curara muitas das suas doenças, padecimentos, espíritos malignos e concedia a vista a muitos cegos. Tomando a palavra, disse-se aos enviados e de contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, a boa nova é anunciada aos pobres e feliz de quem não tiver em mim ocasião de queda. Portanto, aqui está uma citação de Isaías, não é literal, mas enfim, era muito de memória que eles tinham estes textos naturalmente, que não havia não havia tipografias para reproduzir os textos, nem fotocopiadoras, e então era muitas dessas coisas eram citadas de cor. E aqui aparece isto, que aliás aqui está em itálico, aquilo que é a mesma transcrição verdadeira. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e, portanto, essa é, eu diria, a parte mais genuína. E isto, o que é que, no fundo de contas, representa? Representa que aquilo que o profeta anunciara desde tempos antigos que o Messias iria fazer estas coisas estão a acontecer. Portanto, só tem-se que ver que está a acontecer e, portanto, não há outro, não há que esperar outro. E depois de os mensageiros de João terem se retirado, Jesus começou a dizer à multidão, falou à multidão, acerca de João. Que fostes ver ao deserto? Portanto, antigamente, que é que nasce atrás dele, ao deserto, que é que fostes ver? Reparei nestas expressões que para Lucas são muito de promenor, mas que são interessantíssimas e ricas de sensibilidade. Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento, uma coisa que não importa muito, mas que é até bonita e elegante, não é? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas finas, portanto, um grande senhor, os que usam trajes somituosos, vivem regaladamente e estão nos palácios do rei, portanto, não devias ter ido ao deserto atrás dele. Que fostes ver então? Um profeta? Reparei nisto também é uma expressão bonita mesmo, não é? Sim, eu lhe digo, e mais do que um profeta, é aquele de quem está escrito, vou mandar à minha frente o meu mensageiro que preparará o caminho diante de ti. Portanto, aquilo que João Batista já tinha dito acerca de Jesus, é ele a quem eu vou, é ele que é o Cordeiro de Deus, é ele que eu vou desatar, não sou digno de desatar a Correia das Sandálias, agora aqui, ele assume-se como sendo aquele que o mensageiro, de quem João tinha sido o mensageiro, e portanto, aquele que preparava o caminho, aquele que, também segundo os profetas, é que preparar o caminho para a vinda do Messias. E depois, acrescenta esta outra expressão, que é mesmo só de Lucas, digo-vos que entre os nascidos de mulher, não há profeta maior do que João, mas o mais pequeno do reino de Deus, aparece aqui a primeira vez reino de Deus, é maior do que ele. Portanto, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é um profeta grande, é um profeta importante, decisivo, é mesmo aquele que está, diria, na charneira da mudança. Agora, mas o mais pequeno do reino de Deus, ou seja, aquele que se salvar, aquele que receber a vida nova que Jesus traz, esse é maior do que ele. claro que para a tradição cristã nascente dos primeiros cristianismos, no tempo em que Lucas escreveu, dizia-se que Jesus derramou o seu sangue e o seu sangue penetrou na terra até ao crânio de Abraão. Portanto, foi para a terra abaixo e foi contaminar todos os antepassados que tinham estado ligados à fé de uma maneira séria, então todos eles foram como que possíveis de receber a graça redentora de Jesus Cristo. Isto, para nós, parece não significar muito, mas para a igreja da tradição oriental significou muito e o cristianismo primitivo também tinha isso como uma grande referência, porque eram muitos da tradição judaica que aderiam ao cristianismo e, portanto, aqueles que viveram antes de nós foram muito importantes, não os podemos esquecer e começaram efetivamente a chamar-lhes santos e hoje, sobretudo a igreja ortodoxa oriental celebra, de facto, os profetas antigos e figuras do Antigo Testamento como santos e celebra a festa litúrgica deles também, não é? Portanto, parece... O cristianismo não foi... O cristianismo romano não foi muito por aí, mas de qualquer maneira há referências e há, diria, a consideração de que, de facto, a redenção de Jesus Cristo teve efeitos a toda a humanidade, a toda a humanidade. E é importante saber, sentir sempre que é a humanidade, porque tudo o resto está dependente da humanidade, não é? A criação, crescei multiplicado, enchei e dominei a terra, tudo é vosso. E depois São Paulo vai acrescentar, tudo é vosso, mas vosso eis de Cristo. Portanto, a referência é para Deus, do homem para Deus. E é esta situação intermédia que depois vai dizer que nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo santo, sacerdócio real, nação santa, porque nós tornámos-nos participantes já da vida divina, da vida de Jesus. E é esta realidade que vai, como que, transbordar para o Antigo Testamento. E aqui aparece, então, esta distinção. De facto, aquilo que vem agora a seguir é muito mais importante do que aquilo que foi antes. Antes foi uma preparação, agora, diríamos, é a parte, antes foram as entradas, agora é o jantar substancial, que aí vem. E, então, depois, continua São Lucas, e todo o povo que o escutou, bem como os cobradores de impostos, reparei este pormenor, portanto, aqueles que estariam noutra onda, reconheceram a justiça de Deus recebendo o batismo de João, mas não se deixando batizar por ele, os fariseus e os doutores da lei anularam os signos de Deus a seu respeito. Portanto, havia alguns que não foram por aí, não aceitaram e acabaram por até desprezar João Batista. A quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? Começa agora aqui, diria Jesus, a picar esta gente que não aceita a estas coisas. Assemelham-se a crianças que sentadas nas praças se interpelam umas às outras dizendo, tocámos flota para vós e não dançaste, sentuámos lamentações e não choraste. E veio João Batista que não come nem bebe vinho e diz, está processo do demónio, é um doido. Vem o filho do homem que come e bebe e diz, aí está um glutão, um bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Ou seja, aqueles que se tornam filhos de Deus, aqueles que percebem estas coisas, têm a sabedoria de perceber os sinais. Portanto, os fariseus cobradores, os fariseus doutores da lei não percebiam, não sabiam, não tinham esta sabedoria para ver as coisas. Mais tarde, São João vai descrever aquele diálogo que certamente recordais, da cura de um cego de nascença e que o interpelam e questionam, mas tu acreditas dele, mas tu és dele ou és dos nossos? E ele diz, eu não sei se são, se não sei, o problema não é vosso, o que é certo é que eu não vi e agora vejo. Se quiseres, depois interrogam os pais e os pais dizem, mas não é nada connosco, é com um filho, falar a eles é acrescido. Depois, quando lhe perguntam isso, ele diz assim, mas vos queres fazer parte do grupo deles? Acreditai nele, eu não sei como é que é, mas o que é verdade é que ele curou-me. Portanto, no fundo, há aqui uma questão que é de perceber o que é que está por detrás. E os pais dizem, os doutores da lei, fecharam-se, depois Jesus vai dizer, sobretudo em Mateus, que são cegos, são cegos, e portanto, são cegos e não querem ver, e portanto, não têm perdão possível. Pronto, este aspecto creio que é bom nós sentirmos aqui que é, no fundo, aqui uma mudança. E é aqui, neste capítulo 7, que as coisas começam a clarificar-se. Já há alguns que estão por Jesus, há todo um conjunto de atitudes que Jesus tem, e que particularmente nos milagres, que agora são relatados aqui, que começam as coisas a ficar claras. Vejamos, vejamos alguns. Um deles, o primeiro, já lhe vimos há bocado, é aquela pesca milagrosa, em que, de facto, alguns, estavam os pecadores, estavam ali, sentem que Jesus, de facto, é o Senhor. Pedro diz-lhe mesmo, o Senhor, não sou digno que estejas aqui, afasta-te de mim. Portanto, esta é uma questão. Depois, uma outra coisa é, aqueles que eram postos fora, aqueles que eram marginalizados, aqueles que não se podia sequer contactar com eles, e Jesus tem uma atitude de se aproximar deles. Essa é uma surpresa grande que Jesus, a atitude que Jesus toma em relação aos leprosos. Por exemplo, no versículo, no capítulo 5, versículo 12, está a cura de um leproso. Reparai, encontrando-se Jesus numa das cidades, apareceu um homem, não disse que cidade é, portanto, aqui não importa muito isso, apareceu um homem coberto de lepra, apareceu na cidade, que é uma surpresa, porque eles eram habitualmente postos de fora. Vós vistes aquele filme tão tradicional, eu já ouvi uma dezena de vezes ou mais, do Ben-Hur, onde aparecem lá os leprosos, que estão lá em umas covas, que só lhe podia dar comida à distância, etc., como hoje a pandemia, põe-se lá comida à porta, depois eles é que lá vão, porque senão contagiam-se e tal. Era um bocado assim uma pandemia dessas que havia por lá, e então, ao ver Jesus, o leproso, caiu com a face por terra e dirigiu-lhe esta súplica, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Não havia ainda muita experiência destes milagres, destas curas, mas aparece este homem assim, com tanta confiança. Portanto, é alguém que certamente se aproximou de Jesus como o último recurso. Não tinha mais nada já para fazer, não é? Então, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, reparei neste pormenor, e tocou-lhe, que era completamente prohibido. não apenas pelo medo de contágio, mas porque era de lei religiosa, não, porque alguém que tocasse ficava impuro, tinha que fazer logo um ritmo de purificação para poder estar em conjunto com os outros, não é? Dizendo, quero, fica curado. Então, ordenou-lhe então que a ninguém o dissesse. No entanto, acrescentou, vai mostrar-te ao sacerdote, oferece-se pela tua purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de prova. Ou seja, vai manifestar que há alguém que pode fazer algo de diferente. E não está só, diria, na linha tradicional de alguém que se cura e que é purificado. Ou que é, portanto, que vai ser purificado. É alguém que mudou totalmente. Mas a eles vai. Portanto, há aqui uma espécie de fazer sentir que é mesmo um milagre. É mesmo algo diferente que acontece, não é? E depois a sua fama espalhava-se cada vez mais, juntando-se às grandes multidões para o ouvir e para que curasse dos seus maus. Mas ele retirava-se para lugares solitários e aí se entregava à oração. Lucas sublinha isto várias vezes. Não se trata de cura. Esse afastamento provocado com os alimentos para ter focado no trono e ser vivo com os outros de cantar em luz. Não, não, não. Não tem nada a ver. Porque aqui, depois aparece aqui a Jesus continuar a agir. Portanto, a fama espalhava-se, etc. Cada vez mais, juntando-se para o ouvir e para que o segurasse dos seus maus. Mas ele, quando essa gente se aproximava, portanto, isto refere-se às pessoas que se aproximavam, retirava-se para lugares solitários e aí se entregava à oração. Portanto, ele retirava-se para rezar. Portanto, é a lógica desta frase. Não é por outra razão. E, portanto, isso é, no fim de contas, aquilo que depois... Sim, sim, pode haver esse coitário. Sim, 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 mas não tem lógica porque a questão fundamental é que, de facto, ele retirava-se para rezar. E há bocado víamos que ele passou a noite a rezar e noutros momentos também, não é? E depois, Lucas sublinha várias vezes esta atitude de Jesus de rezar sozinho ao Pai. E é uma atitude de quem vai como que buscar força. Portanto, e aqui, no fim de contas, um sublinhado de que Jesus faz estes milagres não apenas porque é, diremos, um homem bom com capacidades, mas porque é filho de Deus. A oração é a oração a Deus Pai, e por isso acaba por ser algo de fortalecedor da sua dignidade, da sua grandeza divina. Depois, este episódio da ressurreição que aparece mais adiante é também muito interessante. Portanto, em 7, 11, dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Aqui a nota diz que este episódio é próprio de Lucas e cede para preparar exatamente aquilo que vem a seguir. É o que já há bocado vos disse e depois diz assim, reparei naquilo que está aqui. Em seguida dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, indo com ele os seus discípulos. Hoje Naim é uma cidadezita, uma vilória, lá próximo de Nazaré, ali para aquela zona de Séforis, por ali, antes de chegar perto, também para o lado de Cafarnaum já. E quando estavam perto da porta da cidade, viram que levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva, e a acompanhá-la vinha muita gente da cidade, vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela. Reparei, a iniciativa é de Jesus, não é? Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela. É a primeira vez que Lucas vai fazer uma referência à atitude de Jesus em relação aos que estão com ele. Portanto, não é apenas um gesto, não é apenas um tocar-lhe, não é curar, mas é que é compadecer. Mais tarde, São João vai falar quando, por exemplo, de Lázaro, ele que se comoveu intimamente e depois chorou pelo seu amigo Lázaro, aqui também compadeceu-se desta mulher e disse-lhe, não choras. e aproximando-se, portanto, uma atitude carinhosa, não é? No fim de contas. Aproximando-se, tocou-no o caixão e os que os transportavam pararam. Disse então, disse então, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar e Jesus entregou-o à mãe. Esta questão do entregar à mãe é também muito comentada porque depois vai ser a mesma frase que São João vai usar para dizer de Maria que o entregou, de João que entregou a Maria, etc. Portanto, é uma forma que certamente era tradicional diria confiar por o lado de, não é? E isto aqui foi uma ressurreição. Foi, portanto, um retomar, um reviver, uma revivescência, diríamos, não é? Portanto, não é propriamente aquilo que depois vamos encontrar com Jesus que é passar a viver de uma maneira diferente. Aqui é mesmo voltar a viver. Diga. Exatamente porque a ressurreição é uma outra religião. Sim. Eu queria dizer nada de grego, Sim, sim. Mas esta palavra ressurreição aqui é igual? É igual, é igual. Sim, é igual. só que para a tradição judaica há dois tipos de ressurreição, diríamos assim. Há a ressurreição desta de voltar a viver e há a ressurreição da vida para além da morte. Porque aqueles que viviam bem de relação com Deus morriam, mas ressuscitavam para viver com Deus. É o caso daquele episódio que é manifesto, portanto, é uma história que Jesus conta do rico e do pobre e depois o pobre foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Sheol e estava a sofrer muito e o pobre que estava no seio de Abraão. Portanto, é isso, era passar para aquela outra forma de vida e chamava-se também ressurreição. E é por isso que no Antigo Samento, por exemplo, os macabeus aparecem já a acreditar nisso, que aqueles que vivem bem depois vão para os mortos, vão para o seio de Deus. Portanto, esses passam a viver uma outra forma de vida e quem vai para o Sheol deixa de viver que é o grande sofrimento é não ter sentido, não ter saído, era morrer, era desaparecer e, portanto, e haverá choro e ranger dentes porque não há nada. Mas, claro, a imagem toda tem a ver com a giena que era a lixeira, diríamos assim, de Jerusalém. Ainda hoje lá existe o Val da Giena, mas hoje está transformado num jardim e não sei o quê, mas de qualquer maneira é um lugar um pouquinho mais fundo da cidade e era onde punham os detritos e essas coisas todas, não é? E certamente restos de animais e outras coisas e os cães iam para lá e naturalmente havia lá ranger dentes porque andavam lá a escolher os ossos e tal, essas coisas todas, e deitavam de vez em quando enxofre e outras coisas para queimar para não aparecer tanto o cheiro nauseabundo. Portanto, era um Val mesmo de medo, de terror que qualquer pessoa evitava passar por ali, portanto, só quem tinha funções de organizar aquilo. Portanto, e é essa a diferença, portanto, e ali acabava tudo, a por si era uma desgraça, não é? E, portanto, esses não viviam futuramente. Depois vai aparecer no Apocalipse, já agora concluo a ideia, vai aparecer no Apocalipse também que quando for o final dos tempos, no capítulo 21 aparece isso, quando for o final dos tempos, aqueles que não estão purificados para viver com o Cordeiro, então, esses vão ser precipitados num mar de fogo. E depois, o autor acrescenta, este será a segunda morte. Portanto, a morte definitiva, quem não está por Deus, acaba por desaparecer. É o nada, o uniquilamento, é o niilismo. Portanto, e aqui, a palavra ressurreição, aqui tem um sentido de voltar a viver, mas a ressurreição de Cristo não é, ressuscitou para a vida eterna, para uma outra forma de vida, passou a viver de outra forma. É esse o sentido, São Paulo depois vai sublinhar isso também, creio que aparece também na Carta de Santiago e não sei qual é o outro escrito, mas aparece essa perspectiva. Portanto, é sempre bom nós termos isso, porque às vezes quando se fala, sobretudo na liturgia, ressurreição, ressurreição, depois as pessoas dizem, mas como é que é para ressuscitar, para voltar a viver, não, é para viver para Deus, viver com Deus. É esse o sentido da maior parte dos textos litúrgicos. Depois a questão do processo de Gerasa. É um episódio muito surpreendente, recordo-me que um dia ouvi uma conferência do Anacleto, que também já partiu, infelizmente, que o D. Anacleto fez um estudo, um trabalho sobre este episódio do processo de Gerasa, porque é surpreendente sobre vários aspectos. Vamos ler rapidamente. É do capítulo 8º, versículo 26. Navegaram para a região dos Gerasenos, portanto, que é do lado de lá, do mar de Ibríades, portanto, não sei se há alguns já foram à Terra Santa, mas descendo da zona de Nazaré para o Val de Ibríades, portanto, o Lago de Ibríades presentemente já está, creio que quase a 200 metros abaixo do nível do mar, portanto, tem mesmo que se descer bastante, não é? E já antigamente aquilo era uma zona mais baixa, não é? Lá é que foi perto deles, os chamados Córnos da Galileia, que são duas coisas, como as portas do Roda ali no Tejo, não é do Roda, as portas do... como é que se chama de... são dois promontórios de rocha de um lado e do outro, fazem ali uma divisão. Portas do Roda. Portas do Roda. Então é isso. E então, ali também há, assim, dois promontórios que fecham e, portanto, passas por ali. Foi ali que houve uma célebre batalha dos cruzados, guiados por Ricardo Correjão de Leão, que se fizeram ali uma grande derrota. Bom, mas depois, ali é mesmo a descer, desciam para aquele lado. E então, quando chega ali, indo para a esquerda, vai-se para a zona Magdala, da Multiplicação dos Pães, de Cafarnaum, de Corazim, de Zayda. E depois, para o outro lado, é atualmente Tiberias, que é a zona populosa, até de praias e tal, e de bons hotéis, por ali fora, e depois vai até ao Rio Jordão, que sai pela parte, para o sul. Portanto, é uma zona relativamente profunda. E esta região de Zerasa era do outro lado do mar de Tiberias, ou do lago, onde havia uma espécie de precipício, portanto, a margem daquele lado é muito mais abrupta. E, portanto, era uma zona que já não pertencia à tradição judaica. Foi sempre pertencente aos povos estrangeiros. E, portanto, havia lá pessoas que não eram da tradição judaica. E cuidavam dos porcos, porque os judeus não cuidavam dos porcos. Eles tinham isso e vendiam para as caravanas ou para quem quisesse, naturalmente, vendiam a carne e tudo isso. Mas, entretanto, foi para lá. Portanto, chegaram à região dos Gerazenos, Gerasa, situada à fronte da Galileia. Quando desceu para a terra, do mar, veio-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de vários demónios que, desde há muito, não se vestia nem vivia em casa, mas nos túngulos. Portanto, estes processos, nós hoje, é convicção praticamente de todos os comentadores que, de facto, eram pessoas que estavam dominadas, diria, eles dizem, possuídos do mal, possuídos do espírito maligno, possuídos do demónio, etc, etc. Mas, para nós, hoje, isto entende-se que é alguém que está perturbado, que vive, diria, de uma forma desorganizada da sua mente e que tem algo que o condiciona. Portanto, é quase uma espécie de posse, que, no fundo, é aquilo que nós, hoje, também entendemos a pessoas que são capazes de deixar dominar por uma raiva, por um ódio a alguém, não é? Sei lá, duas pessoas se desentendem, ganham por dentro uma tal raiva uns aos outros que aquilo não sai, tudo o que possa aquela pessoa fazer nunca tem aceitação, etc. Está dominada por um espírito maligno, por uma atitude interior fixa no mal. E, portanto, os contemporâneos de Jesus, até mais tarde, pensavam isso, que quem procedia mal, quem vivia sempre numa posição, quem tinha uma atitude sempre negativa, estava possuído por um demónio, estava possuído por um espírito do mal, no sentido de que o mal se podia concretizar e até objetivar numa figura como de um ser espiritual, como eram os anjos. Mas, claro, que esta questão dos espíritos apareceu na tradição bíblica muito tardiamente. Segundo alguns estudos que eu considero e outras pessoas têm estudado isso, recordo-me, o meu orientador de tese também pensava dessa maneira. O Dom António Marto também me pensa assim, já lhe pedi muitas vezes para ele escrever alguma coisa sobre a questão dos demónios, mas ele disse que não. E depois disse, escreve tu. E disse, então eu escrevo e depois tu publicas. Não, não, não escreves tu. Mas toda a gente tem medo. O padre Vasco Magalhães escreveu algumas coisas, mas também assim muito ao de leve. Também não foi muito longe na questão da caracterização dos demónios. E até a questão dos anjos também é um bocadinho complexa. E eu participei num congresso em Fátima que se falaram disso, veio até um grande professor italiano falar sobre isso e todos ficámos com a ideia de que de facto são figuras que entram tardiamente na tradição bíblica por influência da Pérsia, sobretudo da região agora do atual Irão, portanto que já com a influência daquela vivência oriental que é um pouco diferente da nossa, que dá muito valor ao espírito, que dá muito valor à realidade diria subjetiva interior da pessoa e que a caracterizam de uma maneira diferente daquela que nós caracterizamos e que pode ser dominadora, pode ser transformadora da pessoa e portanto tem uma certa autonomia diríamos assim. Enquanto para nós ocidentais não, ela está muito dependente do nosso físico que é hoje a questão mais científica é essa e é portanto o mau funcionamento dos neurónios que acaba por produzir efeitos negativos e isso pode levar a uma perturbação quer do pensar quer do sentir quer, enfim, da orientação de vida. Ora, esta posição portanto diabólica que aqui aparece é no fim de contas a caracterização de alguma coisa desorganizada interiormente. Estava dominado e era a leitura que eles faziam dominado por um espírito do mal. É bom nós termos presente nestas e noutras coisas sempre que muitas das maneiras para nós hoje são claras e definidas há uns séculos atrás que era tudo ao contrário, não é? Basta pensar por exemplo alguns que certamente têm uma formação histórica basta pensar por exemplo na questão da geração da forma como os seres humanos se gerem são gerados na tradição bíblica no fim de contas era como se fosse uma sementeira o homem plantava uma semente no seio da mulher que era a terra que depois produzia e podia dar fruto ou podia não dar mas a seu tempo daria portanto era o sentido como é que se fazia como é que isso acontecia não se sabe bem não se sabia bem não era possível dizer como nem porquê e então depois apareciam outras coisas depois como é que era então mas é um homem ou uma mulher depois nasce um homem ou nasce uma mulher como é que é porque é que é e esta foi uma interrogação durante séculos e séculos ainda São Tomás de Aquino punha a hipótese de que o casal gerava os filhos e depois Deus introduzia a alma o espírito porque havia o relato dos gentes que diz Deus mais tarde suflou-lhe o seu espírito para que o homem se transformasse num ser vivo então São Tomás de Aquino dizia Deus é que introduzia a alma porque era o corpo e a alma e dizia que introduzia a alma os pais davam o corpo e Deus introduzia a alma mas como o homem e a mulher eram diferentes o homem recebia a alma logo no princípio e a mulher só a recebia passado uns meses porque também foi criada segundo o relato do livro foi criado também depois do homem estava tudo dentro dessa lógica você ria mas era uma coisa um bocado que questionava muita gente não sei se algum de vocês conheceu o padre Rafael Signoretti que foi um padre comuniano que viveu aqui muitos anos foi até um dos responsáveis da construção ali do seminário dos comunianos e que era um homem de muita cultura Rafael Signoretti era a chiqueza de Oriente bom, te conheces não é? conheceu portanto era um homem muito bom e sobretudo uma cultura excepcional eu recordo-me quando eu cheguei de Roma ele meteu-se comigo em várias conversas a perguntar isto e aquilo portanto ele era professor de grego bíblico e era professor de filosofia ele sabia muito a filosofia mesmo tinha sido professor em Itália e veio para aqui para construir o seminário e orientar as coisas porque lá também tinha construído um e depois metia-se sobretudo com gente que chegava de novo e tal porque queria saber novidades e tal e que tinha chegado de Roma e ele meteu-se comigo a perguntar muitas coisas e tal e entretanto uma altura falei de São Tomás de Aquino e ele disse-me logo às vezes me descobres a citação onde está esta coisa porque disse que São Tomás de Aquino de facto pensava desta forma que a mulher recebia a alma muito mais tarde do que o homem e andámos que temos à procura disso mas não conseguimos encontrar a citação exata há lá uma expressão já não sei qual é a questão de São Tomás de Aquino da Suma Teológica que deixa perceber isso mas não é clara e ele tinha a ideia já tinha lido que havia uma citação exata que dizia isso mas não conseguimos descobrir não sei já perguntei a outros colegas que conhecem muito São Tomás de Aquino e também não dizem que não sabem a referência e pronto de qualquer maneira é isso que se diz pronto mas só para dizer que estas questões evoluem muito e a questão por exemplo do problema psíquico é de há três séculos atrás antes disso quase ninguém quase ninguém pensava nessas coisas era uma pressão diabólica era o espírito do mal e depois eram postos de lado marginalizados pura e simplesmente e deixavam que acabasse que se autodestruíam portanto é uma questão que depois da Idade Média ainda foi vivida durante bastante tempo até que depois apareceu no Renascimento e começaram as reflexões sobre isso e pronto isto só para dizer que de facto há todo um problema acerca da pessoa humana que tem uma história e que se alongou muitos séculos na vida daqui da Igreja do Ocidente e que pesou nesta concepção que hoje temos de qualquer maneira hoje é claro que de facto a possessão diabólica é apenas uma forma de entender desenharanhos psíquicos quase todos os autores vão por aí e portanto Jesus perguntou-lhe qual é o seu nome ele disse que era uma legião porque de facto havia perturbações toda a espécie feitio porque era muito difícil de controlar porque muitos demónios tinham entrado nele e suplicavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo ora andava ali uma grande vara de porcos a pastar no monte os demónios suplicaram a Jesus que os deixassem entrar neles e ele permitiu saíram pois do homem entraram os porcos e a vara lançou-se do alto precipício do lago e afugou-se portanto foram todos atrás dos outros atualmente a uma vara de porcos e afundou-se ao verem o que se tinha passado os guardas fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos as pessoas saíram para ver o que tinha acontecido vieram ter com Jesus e encontraram o homem de quem tinham saído os demónios sentado a seus pés vestido e em perfeito juízo os que tinham visto contaram contaram-lhes como o processo tinha sido salvo e todos e toda a população da região dos gerazenos pediu a Jesus que se afastasse deles pois estavam percebidos de grande temor Jesus subiu para o barco e afastou-se dali portanto era gente que não tinha a tradição judaica e portanto naturalmente rejeitava a presença e a hipótese daquele homem ser o Messias portanto isso não nos interessava o que nos interessava é que prejudicou as donas daquela vara de porcos o homem de quem os demónios tinham saído pediu-lhe que ficar com ele mas Jesus pediu dizendo volta para a tua casa conta o que Deus fez por ti conta o que Deus fez por ti a importância do anúncio da transmissão e ele foi anunciando por toda a cidade tudo o que Jesus lhe fizera portanto diriam um missionário para o estrangeiro diríamos assim e isto é curioso porque aqui temos Jesus já como que a sair dos limites do seu conforto do ambiente judaico como aconteceu já antes com a cura não se não a seguir com a cura da já tinha sido antes de facto de outros milagres portanto agora aqui não importa muito um outro milagre um outro milagre que é decisivo aqui também e que também aparece aqui no capítulo 9 já portanto na fase quase final desta é a multiplicação dos pães portanto depois da missão dos doze aparece aqui uma referência a Herodes mas depois no versículo 10 do capítulo 9 ao regressarem os apóstolos contaram-lhes tudo o que tinham feito portanto depois daquela daquela missionação que foram fazer tomando-os consigo Jesus retirou-se para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Bethsaida uma cidade agora é meia dúzia de casas o resto dos meia dúzia de casas mas as multidões que tal souberam seguiram-no seguiram-no e Jesus acolheu-as e pôs-se a falar a falar-lhes do reino de Deus começa a aparecer esta expressão curando os que necessitavam ora o dia começava a declinar os doze aproximaram-se e disseram despede a multidão para que indo pelas aldeias e campos em redor encontre alimento quando pernoitar pois aqui estamos num lugar deserto disse-lhes dá-lhes vós mesmo de comer retruquiram este dá-lhes vós mesmo de comer é diria como que uma espécie de provocação na que está de fazer vê de vós dá-lhes vós de comer então só temos cinco pães e dois peixes a não ser que que vamos nós comprar comida para todo o povo eram cerca de cinco mil homens e Jesus disse aos discípulos mandai-os sentar por grupos de cinquenta assim procederam e mandaram-os sentar a todos tomando então os cinco pães e dois peixes ergueu os olhos ao céu abençoou-os partiu-os e deu-os aos discípulos para que os servissem à multidão todos comeram e ficaram saciados e do que lhes tinha sobrado ainda recolheram doze cestos cheios portanto esta esta multiplicação dos pães é sem dúvida e toda uma grande parte ou todos os autores comentadores dizem que é um pré-anúncio do que será na última ceia quando Jesus deu o pão a comer no final da ceia dizendo que isto é o meu corpo e o vinho isto é o meu sangue portanto dentro do ritual da ceia da páscoa mas aqui aqui aparece este pré-anúncio daquilo que vai acontecer este episódio é relatado pelos quatro evangelistas mas sobretudo São João dá-lhe um valor muito diferente dá-lhe um valor logo de transcendência quem comer deste pão viverá eternamente etc por aí fora portanto todo um conjunto de afirmações que São João transpõe para aquilo que depois a igreja vai viver e portanto este milagre da multiplicação dos pães é sem dúvida como que e a ressurreição e a libertação daquele que está fora do povo de Deus de todo um conjunto de males portanto isto é um dos sinais de forte da divindade de Jesus e o poder divino e a mudança do que está a operar no mundo com a presença de Jesus portanto é esta a realidade que temos aqui e que depois agora se vai diria desenvolver a caminho de Jerusalém e na própria cidade de Jerusalém depois há aqui duas outras coisas muito rapidamente que vos queria também referir depois convidava-vos a que não deixasseis de ler o texto para depois podermos avançar e portanto esta parte convinha que ficasse um bocadinho por vós lida depois percebida tens algumas notas naturalmente que podeis ler também e comparar com outros etc depois aparece aqui um conjunto de instruções que queria sublinhar a três aspectos primeiro é que aparece algumas coisas que têm a ver com a discussão ou seja algumas rasteiras que os fariseus e os sacerdotes os doutores da lei apresentam-lhes que é a questão do jejum e a questão do sábado e tanto um como o outro Jesus remete para que agora as coisas estão diferentes porque o Messias está aqui e eles não entendem que ele é o Messias e então Jesus faz sentir nesses diálogos capítulo 5 e capítulo 6 que de facto as coisas estão diferentes e portanto eles têm que entender e depois aparece um conjunto de breves instruções saltamos-os bem em tranças já lá vamos aquilo que se pode chamar os logia portanto em grego logia ou seja ditos expressões frases coisas um pouco soltas que estão na Bíblia sobretudo Mateus tem um conjunto desses ditos assim arrumados e Marcos também mas sobretudo Mateus juntou muitos mais Lucas não tem assim tantos mas aqui aparecem estes dois ou três que são interessantes que é o amar até os inimigos não julgar os outros a árvore que se conhece pelos frutos edificar a casa sobre a rocha portanto são um conjunto de afirmações ligadas a alguns uma espécie de avisos de conselhos de afirmações que na tradição hebraica eram dos provérbios da sabedoria que era transmitida de instrução de uns para os outros e que aqui Jesus aparece verdadeiramente como mestre como aquele que ensina como aquele que faz olhar e olhar as coisas por dentro e nas bem-aventuranças tem exatamente a mesma proposta aqui que São Lucas que não é diria igual a de São Mateus particularmente que é no capítulo no capítulo 6 e há depois daí o episódio que também queria referir o capítulo 6 começa por referir essa questão do sábado da cura ao sábado de escolher os doze e depois a seguir depois das multidões se juntaram juntaram-se a ele uma grande multidão que vinha da Judeia da Jerusalém do litoral Tiro e de Sidion portanto toda aquela zona ao norte os que eram atormentados e depois disse erguendo os olhos para os discípulos pôs-se a dizer felizes vós reparei que aqui está a referir-se a discípulos não são os doze apóstolos portanto é os discípulos aqueles que andavam com ele que o seguiam pôs os olhos neles e disse felizes vós os pobres portanto chamam-os pobres porque o vosso é o reino de Deus portanto e pobres eu creio que já vou referir tem o sentido de carente daquele que procura aquele que busca não é? buscadores do reino podia-se chamar assim felizes de vós os pobres porque o vosso é o reino de Deus portanto aquilo que está para vir o reino de Deus vai ser vosso porque vós estáis a procurá-lo estáis no bom caminho felizes vós os que agora tendes fome porque sereis saciados fome, desejo etc necessidade felizes vós os que agora chorais porque a veis de rir portanto a atitude de sofrimento de quem está humilhado de quem está carente depois a veis de rir felizes sereis agora vem aqui uma outra mudança felizes sereis portanto já não é felizes de vós felizes sereis quando os homens vos odiarem quando vos expulsarem vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como infame por causa do filho do homem portanto daquele que Deus vai enviar daquele que Deus faz sentir no meio de vós alegrai-vos e soltai nesse dia pois a vossa recompensa será grande no céu era precisamente assim que os pais deles tratavam os profetas portanto estáis diante de um profeta e naturalmente mais que profeta portanto agora por outro lado diz mas ai de vós os ricos aqueles que estáis cheios satisfeitos porque recebestes a vossa consolação ai de vós que estáis agora fartos porque a veis de ter fome porque estão fartos de coisas e depois vão sentir necessidade de outras ai de vós os que agora rides porque são as chamadas imprecações quando ai de vós quando vos disserem bem de vós era precisamente assim que os pais deles tratavam os falsos profetas aqueles que faziam jeitos do anúncio das verdades que eles queriam e depois no capítulo 9 há também esta expressão bonita que eu pus aqui que é a questão das condições para seguir Jesus 9 23 diz depois dirigindo-se a todos portanto depois de falar com alguns que estavam antes assim com os discípulos vem a confissão messiânica portanto e depois a questão do anúncio da paixão e depois diz assim depois dirigindo-se a todos diz se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz dia após dia e siga-me portanto esta expressão que aparece também nos outros evangelistas aqui tem este inciso dia após dia de uma forma contínua pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la mas quem perder a sua vida por minha causa há de salvá-la que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro perdendo-se ou condenando-se a si mesmo portanto esta expressão transformou a vida de Inácio de Loyola foi esta frase que o interpelou e que fez com que ele começasse a pensar a quem é que eu ando a servir o que é que me serve isto ele andava a servir aqueles senhores feudais como um guerreiro andava de um lado para o outro aqueles que mais lhe pagavam e depois porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras dele se envergonhar ao filho do homem então não houve a mesma expressão eu vos asseguro alguns dos que estão aqui presentes não experimentarão a morte enquanto não virem o reino de Deus aqueles que vão fiéis até ao fim aqueles que acabam por ver Jesus Cristo depois de seguir vem a transfiguração deixamos isso para o próximo encontro e começamos por aí como Jesus pregava as multidões depois aí também e a questão da da mulher pecadora que é um episódio que também São João desenvolve muito mais de uma outra forma mas aqui aparece diria como uma espécie de ritual e que acaba por interpelar Jesus aproveita-se disso para interpelar diria a diferença que as pessoas fazem e ao mesmo tempo manifesta o acolhimento da atitude desta mulher portanto há aqui duas vertentes uma coisa é a atitude que Jesus toma em relação à mulher de grande acolhimento da aceitação da atitude que ela tem portanto sentindo-se indigna sentindo-se claro disse pecadora depois disse que foi prostituta não sei o quê mas isso são tudo diria leituras não é verdade era alguém que reconhecia em Jesus certamente um poder uma maneira de se estar de viver diferente e portanto ela sentia-se de facto marginalizada e o ser marginalizada não queria dizer que fosse mesmo prostituta podia ser uma mulher que era posta de lado ou coisa do género portanto vem ali como que pedir ajuda no fundo de contas há um autor francês que tem uma leitura muito curiosa sobre isto mas não vou agora demorar depois a questão da outra atitude de Jesus é a relação aos aos fabricanos aquele que o tinha convidado e àqueles que estavam com ele porque de facto eles não atendiam a esta diferença e acabavam por não serem delicados não serem respeitadores não terem atenção aos outros etc etc e por isso eles apenas se preocupavam consigo mesmo em Mateus vemos isto muito mais claro e muito mais atacado e resolvido mas não vamos agora demorar pronto fica também depois a questão dos discursos novamente que eu pus aqui e depois vemos portanto isto já está tudo a transfiguração no próximo encontro portanto dois a quinze dias dois a quinze dias não sim dois a quinze dias não tenho aqui é no dia 2 exato no dia 2 vai ser no dia 2 exato agora me lembro e então aí começamos com a transfiguração e passamos para a outra fase do caminho de Jesus para Jerusalém temos aí alguns aspectos de promenor que vale a pena ver e deixo-vos apenas umas perguntas se quiser com elas depois entreter-vos um pouco porque eu não sei se aquilo que vos estou a dizer se vos interessa assim se pode ser de outra maneira pensai nisso e depois dizem hoje já estamos um pouco atrasados para não alongar demasiado gostaria que pensasseis nisso se creis de outra forma se creis agarrar um texto e aprofundar bastante mais ou se deixamos ir assim vendo a globalidade e vamos procurando o Evangelho portanto pensai nisso que é importante eu pus aqui o que mais me tocou hoje portanto se é para vós pensares um bocadinho hoje ou amanhã aquilo que me surpreendeu ou que aprendi de novo em relação a estes textos e depois eu gostaria de aprofundar mais o que é que parece que gostaria de saber desta parte do texto de Lucas e depois para a minha vida espiritual o que é que me fica aproveitam-me para alguma coisa aquilo que ouvi ou que lia ou que ficou cá por dentro a remoer tem interesse vale a pena portanto pensai nisso e se puderdas se quiser despondo por escrito que eu gosto muito das coisas por escrito para mim embora depois às vezes deite fora mas de qualquer maneira creio que vale a pena porque ao escrever a gente como que repensa e aprofunda portanto deixe-vos estas sugestões então no dia 2 vemos então já o começo da outra parte se tiveres algumas sugestões para fazer de outra maneira ou me dizeis diretamente ou se quiseres me dizeis aqui depois no próximo encontro está bem vamos sim ah o jejum sim está bem posso falar disso sim posso falar disso mas hoje não está bem para não atrasar muito pronto porque é um aspecto também que de facto é de tradição bíblica e é muito típico daquela zona não apenas dentro dos judeus mas também de outras culturas mas depois podemos falar disso vamos terminar então creio que vale a pena terminarmos com uma breve oração pedindo ao senhor que fecunde tudo aquilo que despertou no nosso coração para podermos viver unidos a ele nos tornarmos mais irmãos e tornarmos esta igreja que fazemos parte como família de Deus sempre glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora é sempre amém de São José uma boa noite a todos o senhor e oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto